Em reunião na Câmara Municipal de Timóteo, os vereadores autorizaram a Prefeitura a incluir no orçamento deste ano uma despesa de 300 mil reais. O valor, segundo a administração pública, será destinado à instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas principais avenidas e ruas da cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O projeto de autoria do Poder Executivo de Timóteo contempla a instalação de 20 câmeras de monitoramento nas principais vias do município. Em reunião na Câmara de Timóteo, nesta quinta-feira, os vereadores autorizaram a compra dos equipamentos, orçada em aproximadamente 300 mil reais. A despesa será paga com recursos próprios do município. Em contrapartida, o CONCEP adquiriu, ele conseguiu ter aprovado junto ao fórum da nossa cidade, um projeto que captou cerca de outros 200 mil reais para poder fazer o custeio mensal dessas câmeras. E, dentro de uma parceria, a Polícia Militar vai estar fazendo a gestão desse sistema, que vai estar interligado com as câmeras que já existem em outras cidades. E, dessa forma, o Vale do Aço, como um todo, vai estar mais seguro. Assim que a lei for sancionada, quais serão os próximos procedimentos, os trâmites, para poder colocar em prática este projeto aqui no município? Como a estrutura foi montada como uma parceria entre município, Polícia Militar e outras instituições, no caso, o CONCEP, o município vai abrir um processo, vai fazer um chamamento público para poder repassar esse dinheiro conforme a lei exige. Ainda de acordo com o prefeito, a ideia é expandir o número de câmeras o ano que vem, podendo chegar até 40 equipamentos. Inicialmente, a Polícia Militar identificou os 20 pontos, os locais onde essas 20 câmeras vão ser instaladas. E aí nós tivemos as entradas da nossa cidade, alguns pontos no centro comercial e também as principais vias, onde vai estar sendo possível fazer o monitoramento de veículo e pessoas. Para o próximo ano, o município já estuda, já está buscando fontes de recursos para poder ampliar e a ideia é a gente dobrar a quantidade de câmeras aqui na nossa cidade, já no segundo ano de execução desse projeto. O monitoramento será feito pela Polícia Militar. Por meio do sistema, será possível identificar pessoas ou veículos suspeitos, coibir furtos, roubos e até homicídios. Câmeras como essas estão instaladas em vários bairros de Timóteo. Foram colocadas pela própria comunidade. A diferença deste tipo de monitoramento para o que será instalado é o uso da inteligência artificial. Então, esse sistema a gente consegue buscar não só placas de veículos específicos, mas também como características de veículos, como por exemplo, modelo, cor de veículo e também, da mesma forma, a identificação de pessoas, né? Através do reconhecimento facial ou até características das roupas que as pessoas estão vestindo. Por exemplo, uma pessoa que tenha cometido um crime e estava usando uma blusa preta. A gente consegue colocar essas informações no sistema e o sistema vai acusar todas as pessoas nessas características que passaram por aquele local. E também, através do uso da imagem, né? Do reconhecimento facial de um suspeito, atrelar ele àquele local de crime. De janeiro até agora, Timóteo registrou 21 homicídios. Um número considerado alto para uma população de aproximadamente 82 mil habitantes. O major da PM acredita que as câmeras serão mais uma ferramenta no combate à criminalidade. Aqueles criminosos que hoje ficariam impunes por não conseguirem, pela polícia, não conseguir atrelar ele a um determinado crime, hoje, a partir do momento que esse sistema foi instalado, isso deixa de acontecer. Então, a gente consegue, esse sistema facilita não só a prisão em flagrante pelo comedicamento do crime, como também a futura condenação dele por esse crime. Porque ele vai estar identificado pelas imagens e essas imagens são, como eu falei, têm uma qualidade muito boa que, inclusive, é capaz de reconhecer o indivíduo através do reconhecimento facial. Tchau! Tchau!